O que há de mais fundamental? O que há de mais fundamental é algo que é questionado há milênios por filósofos, teólogos e cientistas. Para alguns, o amor é o mais fundamental, para outros, é a verdade. Ainda há aqueles que acreditam que a justiça é o mais importante. Cada um tem sua opinião sobre o que há de mais fundamental na vida. A busca pelo que é fundamental tem levado a grandes descobertas e avanços na humanidade. Desde a descoberta da água potável até a compreensão da natureza do universo, a busca pelo mais fundamental tem sido o motor da ciência. Mas, para além da ciência, a filosofia também tem se debruçado sobre essa questão. Para os filósofos, o mais fundamental é a compreensão do ser humano, do universo e da vida. Eles acreditam que, através da reflexão filosófica, podemos chegar mais perto de descobrir o que há de mais fundamental. No fim, o que há de mais fundamental é algo subjetivo e pode ser diferente para cada pessoa. Mas, independentemente disso, a busca pelo mais fundamental é importante, pois nos ajuda a compreender melhor o mundo e a nós mesmos. E é essa busca constante que nos faz evoluir como seres humanos e como sociedade.